Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a multidão O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas Quando encontra uma pérola de grande valor Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, esse Evangelho ele é tremendo Porque na verdade o reino dos céus é como um tesouro escondido Então para você achar algo que está escondido dá trabalho A gente quando era criança brincava daquele pique esconde Então tinha dia que a gente achava fácil Mas tinha dia que a pessoa se escondia tão bem que a gente não achava No meu tempo era salve latinha Então jogava a latinha para o alto Daqui a pouco a pessoa se escondia Tinha que pegar aquela latinha Você tinha que vigiar aquela latinha A pessoa vinha correndo Daqui a pouco batia na latinha E você perdia lá Porque você não encontrava Era, era, vou te contar Era uma brincadeira Era divertido Mas era tenso o negócio Era tenso Eu não sei como que era no seu tempo Esse tal desse pique esconde Não é? Mas você tinha que procurar Você tinha que se virar Olhar para um lado Olhar para o outro Você ia para lá Você ia para cá Então dá trabalho Não é? Dá trabalho E se você desanimar Você não encontra E você perde o jogo E ponto final Não é? O reino dos céus também É como alguém que procura pérolas preciosas Não é brincadeira você achar Uma pérola preciosa Ou seja, você tem que fazer a sua parte Não basta saber que o reino dos céus existe Você tem que procurar Você tem que investir Você tem que fazer a sua parte Você tem que orar Você tem que ir na missa Você tem que ir no culto Você tem que ir no grupo de oração Você tem que rezar o texto Ou seja, você tem que fazer a sua parte E se você fizer a sua parte Você vai encontrar Quem procura, encontra Porque o Espírito Santo Ele nos ilumina Ele nos dá a graça Ele nos dá a força Ele nos enche de entusiasmo Para a gente continuar A nossa caminhada Pico esconde? Vamos lá? Só que nós temos O Espírito Santo Que ilumina a nossa vida É muito mais fácil Mas tem que fazer a parte Tá bom? Força e coragem Para a gente gehört Música 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 Legenda Adriana Zanotto